Olá turma, professor Rafael aqui mais uma vez juntos, tá bom? E hoje, em contabilidade, não esqueçam, a gente vai falar um pouquinho sobre Sistema Financeiro Nacional, SFN, Sistema Financeiro Nacional. Na apostila, a gente vai estar aí na página 29, 29, Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Acompanhem aí, por favor. Pessoal, em SFN, Sistema Financeiro Nacional, a gente vai ver aqui um pouquinho, até para a gente entender melhor, como é que funciona essa parte financeira do nosso país, que utiliza a moeda real, como todo mundo sabe, e a gente vai ver um pouquinho de o que é que é esse sistema financeiro, tá bom? Para que todos entendam aí perfeitamente, e fique uma coisinha melhor, a gente vai para a página 30, nesse organograma, vamos lembrar lá da administração? Neste organograma aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor do Sistema Financeiro Nacional. Isso é tudo que envolve o nosso país, é o Sistema Financeiro Nacional. Tudo que envolve dinheiro, aplicações, poupança, banco, tudo está aqui, tá bom? E isso está totalmente relacionado às nossas vidas. Sistema Financeiro Nacional, prestem bastante atenção, certo? Ele vai se dividir em duas partes. Sistema Financeiro Nacional se divide em duas partes, duas pernas. A primeira é o mercado financeiro. Mercado financeiro, mercado financeiro, que é essa perna aqui da nossa esquerda. Para a gente pensar em uma coisinha aqui, da hora que a gente vê esse nome, mercado financeiro, a gente já sabe o que é, vamos pensar em que? Mercado financeiro. Mercado onde está o dinheiro, dinheiro de verdade, dinheiro vivo. Onde é que a gente guarda dinheiro vivo? Onde é que fica o dinheiro vivo? Da grande maioria das pessoas? Nos bancos. Então, mercado financeiro envolve os bancos. aqui existe o órgão chamado CMN, Conselho Monetário Nacional, que vocês vão pegar aí na página 29, vão sublinhar o que diz aqui o Conselho Monetário Nacional. Quem faz parte dele é um Conselho de Política Econômica do país, ao qual faz parte o Ministro da Fazenda, Ministro de Planejamento e Presidente do Banco Central, na página 29, onde fala Conselho Monetário Nacional. Então, esse conselho aqui é formado por algumas pessoas, que essas pessoas vão regular tudo o que vai acontecer. E logo abaixo dele está o Bacen ou BC. Bacen ou BC, para quem não sabe, é o Banco Central. Banco Central. Lembra lá quando você era criança e pedia dinheiro para o pai? Pai me dá dinheiro. Aí ele dizia, menino, eu não sou Banco Central. Então, Banco Central, se eu fosse continuar esse organograma aqui, logo abaixo eu iria ter alguns bancos. Banco Central, ele é o pai de todos os bancos que vão vir logo abaixo. Quais são os outros bancos, gente? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e por aí vai. Todos os outros bancos iriam estar logo abaixo do Banco Central. Ele que fiscaliza e regulariza todos os outros bancos. Ele vai fiscalizar algumas taxas, financiamentos, para que os bancos tenham uma concorrência leal entre eles, tá bom? Para que não fique um com taxa muito acima e outro muito baixa comparado um com o outro. Então, Banco Central, o Bacen, ele é o pai de todos os bancos. Todos os bancos vão vir logo abaixo dele, certo? Então, essa parte aqui do mercado financeiro vai envolver todos os bancos e também financeiras. Crefisa, BMG, todos esses bancos e financeiras vão estar desse lado. Mercado financeiro é o dinheiro de verdade, dinheiro guardado em bancos, tá bom? Financeiras também. Ok? Vamos agora para o outro lado, mercado de capitais. Quando eu falo capitais, eu não estou falando financeiro. Financeiro, dinheiro. Capitais, ações. 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 Dinheiro em papéis. Quem é o... Aqui tinha a CMN, que era o órgão fiscalizador e regularizador, que regularizava tudo. Aqui, CVM. Para quem quer dar uma olhadinha, CVM aí vai estar na página 29. Comissão de Valores Mobiliários, página 29. Vai dizer o que aí para a gente? Órgão voltado ao mercado de ações e debêntures. Gente, esse órgão aqui vai regular toda a parte de ações, certo? E as ações vão estar onde? Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Tenho certeza que a gente já deve ter ouvido por aí esse nome. Novela, em filmes, seriados, você já deve ter visto a sua Bolsa de Valores. Então, o que é que acontece aqui? Desse lado, vendas de capitais, de ações na Bolsa de Valores. Desse outro lado, dinheiro. Dinheiro colocado nos bancos, tá bom? Então, para a gente entender melhor a segunda parte aqui, que é a Bolsa de Valores, a gente vai passar aqui, ver um pouquinho o que é essa Bolsa de Valores. Aí, lá na página 30, lá em cima, vocês vão sublinhar isso aqui, ó. Bolsa de Valores. Mercado organizado onde se negociam ações de empresas de capital aberto. Gente, as empresas, elas podem ser LTDA, limitadas, podem ser uma SA. A gente vai estudar no próximo assunto isso aí. Quando uma empresa é uma SA, ela é uma sociedade anônima. Ou seja, ela é uma sociedade anônima. Qualquer pessoa pode ser sócia dela? Depende. De que? Sociedade anônima aberta, sociedade anônima fechada. Existem esses dois tipos de sociedades, tá bom? Sociedade de capital aberto e fechada. Quando a empresa, ela é de capital aberto, qualquer pessoa pode ser sócia dela. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, Microsoft, Facebook. Como é que vai acontecer? Você vai, através da Bolsa de Valores, você vai lá comprar uma ação. Eu vou comprar uma ação, um papel, digamos assim, da empresa. Eu comprei uma ação da empresa Petrobras. A partir do momento que eu compro uma ação, eu sou um acionista da empresa. Quando eu sou um acionista, eu sou uma espécie de sócio da empresa. Vou dividir todos os lucros e todos os prejuízos. Então, por isso você está vendo um carinha na prancha de sócio. Subindo, descendo, subindo e descendo. O que a empresa ganha? Se a empresa ganha, todo mundo vai ganhar. Se a empresa perde, todo mundo vai perder também. Eu comprei uma ação qualquer por 40 reais. Um exemplo, tá bom, gente? Comprei uma ação de uma empresa por 40 reais. E no dia seguinte, essa ação cai. Por algum motivo, qualquer ação caiu. Vale 30 reais. Eu comprei por 40, ela vai valer 30. Perdi 10 reais. Certo? No outro dia, de 30, comprei por 40, caiu pra 30, ela subiu pra 50 reais. Ou seja, um dia eu perdi 10, no outro eu ganhei 20. Ou seja, ganhei 30. Se ela estava em 30, foi pra 50, ela ganhou 20, né? Comparado com 40, eu ganhei 10. Então, bolsa de valores é isso aqui. Ela sobe, desce. Tem gente que fica rica, milionária em um dia. Tem gente que fica pobre em um dia. Então, vai depender das ações e você acompanhar esse mercado. Tá bom? Vou deixar a atividadezinha aí muito legal pra vocês relembrar a infância de vocês. Na página aí da apostila de vocês, na página 32, um, uma cruzadinha pra vocês responderem. Tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Tchau. Até a próxima aula, gente.